Bom lá gente, iniciando aqui a nossa aula, iniciando a gravação, bom dia a todos. Vamos dar sequência aí a parte de sistemas operacionais. Segunda-feira a galera que estava presente aqui mexeu na máquina virtual, baixamos o programa, só não chegamos a instalar o Linux. O pessoal de hoje também vai ter duas atividades para fazer. É, mexer a máquina virtual, criar lá o perfil da máquina virtual, para poder estar mexendo com o Linux. Tá? Então, e eu aqui, na gravação e no conteúdo, vou abrir aqui o VirtualBox, né? Para a gente, para a gente poder estar trabalhando. Vou fazer mais uma conferência, ver se mais alguém entrou, chegou. Tá bom? Vamos lá. Como a gente estava com o computador meio lento, né, na aula passada, eu vou aumentar aqui a memória. Para a gente poder diminuir um pouquinho a lentidão. Para a gente poder mexer legal hoje. Então, a gente já está com o Linux aqui, vamos iniciar. Já vai carregar um pouquinho mais rápido. E aí, vamos lá. Ó, tá vendo que hoje está até carregando mais rápido. Eu aumentei lá as memórias, né? A gente vai conseguir trabalhar com ele mais rapidamente aí, tá? Qualquer probleminha aí, gente, me avisa, tá bom? Então, estou iniciando aqui. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos esperar subir aqui, tá bom, gente? Um. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Amém. Está carregando, gente. Vamos esperar mais um pouquinho. Está bem mais rápido, né? Porque eu aumentei ali a memória. Ressaltando que na aula passada eu falei que ele rodava com 1 GB de memória. Ele roda, só que ele roda que nem uma roda de uma carroça, né? Bem devagar. Então hoje está um pouquinho mais rápido aí. Ah, vamos lá. Vamos aqui na versão 3 mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Obrigado. Bom, carregou aqui, tá bom, gente? Só que eu cliquei e esqueci de... Esqueci de clicar em português aqui, aí ficou tudo em inglês aqui. Deixa eu dar uma... Deixa eu desligar aqui a máquina virtual. E abrir de novo pra poder acessar em português. A galera que tem computador em casa, tentou em casa? Instalar o VirtualBox, baixar o Linux. Tentaram, gente? Não, né? Agora o Free Fire comeu solto, né? Isso eu tenho certeza, né? É importante, gente, todo mundo que tem ferramentas em casa, que tente praticar. Se não tem computador em casa, vem nas aulas pra praticar todas as aulas. Vem no horário livre. Sempre dá pra gente poder aprender mais aí. E como eu fico aqui na escola o dia todo, de segunda e quinta, dá pra ajudar vocês em todo o conteúdo. A primeira vez. A segunda vez. Obrigado. 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 Só mais um pouquinho tá gente. Está terminando aqui. Isabela entrou, João Pedro se conectou Júlia se conectou O Felipe está aqui O Felipe está aqui Está conectando Pessoal, vocês conseguiram responder as perguntas da aula passada? Responderam? 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 O Felipe está aqui Responderam o O Felipe está aqui Obrigado. Está carregando, carregando. E aí, gente, estão preparados aí para as aulas de reforço no colégio? A partir do dia 7? Não, da escola, do colégio. Viu que a partir do dia 7 de outubro... Não, você terminou, está bom. Para quem terminou, está tranquilo. Oi? Também terminou? Vão abrir e vai começar a ter reforço, né? Vão abrir para reforço, né? Horários alternados aí. Tudo acostumado a acordar tarde, né? Ficar em casa o dia todo. Ficar em casa em termos, né? Porque eu só acompanho o Instagram aí só da galera. Vou falar em Instagram, gente. Participem lá da server educacão, arroba, né? Server educacão. Lá no Instagram. Tem bastante novidades lá agora, hein? Quem não está seguindo, segue lá. Esperar carregar aqui, mais um pouquinho. Tá bom, eu acredito em você, tá, Júlio? Olha eu causando a discord aqui. Olha eu causando a discord aqui. Vamos lá, coloquei em português aqui, tá, gente? Que eu tinha esquecido. Vamos entrar aqui na versão trial aqui. Tá? A intenção é entrar no painel de controle dele. Entrar no painel de controle para a gente poder ver e fazer um comparativo com o painel de controle do Windows. Tá bom? Tá bom? Tá cansado, Felipe? Tá cansado? Do meu tarde? Mais um pouquinho, tá bom, gente? Tá ligando aqui. Peço desculpas que eu já deveria ter deixado ele aberto. Mas na empolgação da outra aula, acabei esquecendo. Acontece, né? Tá ligado. Obrigado. 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 Legal. O painel de controle do Linux, gente, ele, nessa versão, ele é chamado de configurações, tá? Que é no mesmo sistema do celular, né? Lá você tem várias funções. Bom, primeiro item aqui, a gente tem a questão de rede. Então, aqui, ele me dá o tipo de conexão que eu tô usando. Então, eu tô usando aqui uma conexão cabeada. E ele me dá a velocidade, né? De mil megabytes por segundo, tá bom? Aqui, caso eu tivesse um bluetooth, uma placa de rede, né? Uma placa de bluetooth, né? De conexão bluetooth. Poderíamos também verificar os dispositivos bluetooth que estão conectados no computador, tá? Peraí que deu uma congelada aqui na tela. Aqui eu posso mudar o plano de fundo, que é a área de trabalho, né? Ele me dá aqui três temas principais. A aparência. Esperar carregar aqui a aparência. Ele fica lento assim, gente. Por quê? Tem alguns programas em execução. Então, ele tá usando a memória do computador, que já tá com o Windows. Então, acaba sobrecarregando um pouquinho. A aparência, que é a parte de visualização, né? Layout de janelas, cores. Esperar carregar aqui. Tá vendo? Qual o tipo de layout que você quer usar. Então, a gente tem aqui os layouts, que podem ser escolhidos. Isso daqui é a parte de notificações, né? São aqueles alertas que passam aqui na área de notificação. Então, aqui tá desabilitado, mas a gente pode habilitar. O item de pesquisa, né? Que é pra você ver acessos rápidos, né? Então, você pode pesquisar aqui, caso precise. Achar alguma coisa. Aplicativos. A gente encontra aqui todos os programas que estão instalados no nosso computador. Tá? Privacidade é pra você fazer a configuração do que que você quer proteger, né? Deixar modo oculto, algo, né? Algum programa oculto, alguma navegador. Aqui, pra você vincular as suas contas, né? De... Contas de e-mail, né? Aplicativos que nem tem no celular. Tá? Compartilhamento. É pra você gerar arquivos compartilhados. Pastas compartilhadas, né? Som. Pra você poder verificar a saída e entrada de áudio. Microfones, né? Headset e por aí vai. Então, eu tô falando aqui, ó. Ele tá marcando aqui o microfone. Então, tá funcionando certinho. Energia. São algumas medidas, né? De economia. A tela apagar. O computador embernar, né? Então, isso a gente consegue fazer até mesmo no próprio Windows. Monitores. Aqui a gente tem a resolução do computador, da tela, né? Então, você pode... Tá modificando aqui a visualização. Então, ela tá aqui 800 por 600. Né? A gente pode estar mudando aqui. Eu só não vou mudar pra não correr o risco de dar algum... Travar a tela aqui, tá bom? Como a gente tá usando a máquina virtual. Aqui a gente tem a configuração de mouses e touchpads. O que que são os touchpads, gente? São aquelas... São tipo tapetinhos que você usa, uma caneta, algo do... Ou até mesmo o dedo, que nem notebook, pra você poder estar gerenciando as janelas. Atalhos... Perdão. Atalhos... O legal do Linux é que ele tem atalhos aqui prontos. Pra fazer um monte de coisa no computador. Só que caso você queira, você pode clicar nesse sinal de mais, colocar o nome do atalho, o comando que você quer, que é a tecla de atalho. Por exemplo, Ctrl Shift A, Ctrl mais sinal de mais, mais a letra E, por exemplo. Você pode criar combinações de teclas. E aqui você pode escolher o que que ele vai fazer. Ele pode abrir um programa, ele pode desligar o computador através de uma tecla. Então, ele tem teclas aqui, ativas, né? Criadas. Mas você tem a possibilidade de personalizar essas teclas. Impressoras. Aqui é pra você poder adicionar impressoras no computador. Mídia removível. O que que seria mídia removível? Um CD, pendriver, né? Assim por diante. E as cores, pra você trabalhar com a visualização de cor de cada dispositivo que tenha no computador. Região e idioma. Pra você poder verificar linguagem, formato, né? Da configuração do computador, tipo de fonte. Acesso universal, gente. É aquelas facilidades, né? Pra quem tem algum tipo de necessidade especial. Tamanho de tela, fonte. Recurso de áudio, né? Quando passa o mouse. Usuários. Pra você poder criar uma senha e criar um usuário. Aqui são os aplicativos padrões, né? Que já tem aqui no Linux. E data e hora. Pra você poder configurar o fuso horário aí. Certo? E sobre, é pra você ter informações sobre o Linux. Quanto de memória você tá usando. O processador, né? A parte de gráficos. Tá? Então ele te dá aqui algumas orientações. E a parte de atualização. Caso você esteja com o Linux instalado no computador. Você pode tá, né? Mexendo aqui. Sem desafio nenhum. Pra abrir os programas, gente. Ele tem os programas aqui instalados. Tudo que a gente já precisa no computador. O pacote Office. Ele já manda aqui pra gente. Peraí que ele não tá mudando aqui. Pra eu poder trabalhar com os outros. Então esse daqui, gente. É o painelzinho de controle lá do Linux. Você tá carregando aqui mais imagens, né? Tchau. 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 Dá pra poder modificar. E pra navegar na internet é só usar o navegador lá. Que aqui é o Firefox. O Firefox. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Então a gente tem o hardware e temos o software Aqui eu tenho o estado do computador Se ele está ligado ou desligado Se eu clico aqui eu consigo ver o que ele está fazendo E aqui eu tenho algumas legendas de sintomas Parece que não, mas o computador também fica doente Então você pode estar clicando e vendo E aqui ele fala sobre o computador está travando A instalação de aplicativos Então aí o que você faz? Se for parte física, você desliga Vamos fazer aqui uma limpeza Aí ele vai me dar aqui Ele falou, boa tentativa, às vezes o mau contato pode ocasionar Mas mesmo assim, persiste Então a gente liga aqui o computador Aqui no caso pode ser questão de reinstalação de programas Aí ele vai dar aqui Aí quando você acerta, você ganha uma peça E aí conforme você vai acertando, vai ganhando peças E aí ele vai mudando para outros sintomas E aí vocês vão treinando também um pouquinho Aqui, esse aplicativo vai estar lá na sala Google Só que pelo celular provavelmente não vai estar fazendo Não dá para fazer, tá gente? Porque tem que baixar Maria Eduarda está fazendo uma pergunta interessante Dá sim, Maria Sabe por quê? Porque a máquina virtual, ela puxa as configurações Do que já está instalado no seu computador, tá Maria? Ele já puxa a configuração Placa de rede, placa Wi-Fi, tudo Tudo que já tem no seu computador Quando você instala a máquina virtual Ele já reconhece tudo Então aí você já consegue Consegue estar configurando O link do VirtualBox Espera aí VirtualBox Ó, respondendo a O Roberto Ivan Esse é o link, tá? Para você baixar o VirtualBox Certo, gente? Gente, deu para entender aí um pouquinho Da visualização do Linux? Tá? Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês A gente aqui no laboratório vai Sentar em umas máquinas Que já tem lá o download Tudo bonitinho Para vocês poderem Mexer Tá? Quem que estava aqui na aula passada? Você, né? Você não estava? Você, né? Então Senta no mesmo computador Que você estava na aula passada Que a gente baixou Fez o download lá bonitinho A gente vai utilizar As mesmas máquinas da aula passada Quem não estava Eu vou colocar sentado No mesmo computador Que a galera Da aula passada estava Estavam todos sentados Lá na frente Na janela Beleza? Então só para finalizar aqui Galera do Ao vivo aí Eu vou fechar aqui meu vídeo, tá? Para poder publicar Galera, podem subir Lá para o laboratório Senta lá na frente Você lembra onde cada um estava sentado? De cabeça? Aí pede para a galera sentar Onde os outros estavam Que já está o download feito Só para a gente não perder tempo Fazendo o download, tá bom? Coloque o nome aí, gente O que aconteceu, Michael? Você não veio na aula passada, cara? Aconteceu alguma coisa? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!